Bom dia, meus amores. Perdão aí a falta de atenção para fazer as animações, porque era para ter só esse aqui, mas vocês vão entender, espero eu. Então, vamos lá. Vamos relembrar tudo que a gente comentou até então ainda, seria como se fosse uma revisão, tá? Nós falávamos dos sistemas do nosso corpo, digestório, respiratório e cardiovascular, por enquanto. Então, quando nós falamos de digestório, relembrando, nós temos a digestão mecânica e química. Onde que tem a química e o que ela se diferencia? Ela tem enzimas, proteínas específicas, né, que quebram o substrato, ou seja, os nutrientes. E a digestão química ocorre na boca, quebrando o açúcar, estômago, quebrando a proteína, intestino delgado, quebrando os lipídios. E a digestão mecânica seria a contração na musculatura lisa, que ocorre na boca, no esôfago e nos intestinos. Acho que eu tô tremendo a mão aqui, mas espero que não atrapalhe. Então, o sistema digestório serve para quebrar substâncias orgânicas. Carboidratos, que são os açúcares, lipídios, que são as gorduras e proteínas. Lembrando que as vitaminas também são orgânicas, mas são diretamente absorvidas. O principal carboidrato para a nossa produção de energia química é a glicose. E aí nós já vamos juntar os dois. Mas antes vamos falar do respiratório. Os componentes, nariz, narina, traqueia, bronquios, bronquíolos e alvéolos. Algumas palavras aí em destaque de outra cor, vocês já vão entender por quê. As narinas, essas vias aéreas superiores, por elas, a partir do mecanismo respiratório, nós temos a saída de CO2 pela expiração e a entrada de oxigênio pela inspiração. Então, a combinação da inspiração com a quebra da glicose, nós temos o funcionamento da respiração celular lá na mitocôndra, aquela organela que fica dentro das células, para a liberação de gás carbônico, de água e de energia química. Por que que é importante entender essa questão da inspiração e inspiração? Porque o teu organismo, teus tecidos, as tuas células vão precisar de oxigênio e vão liberar gás carbônico. Isso é importante saber. O sistema cardiovascular, por sua vez, é formado por coração e sangue. Quando nós falamos do sangue, nós dividimos-os em plasma, que seria o maior componente, né? Formado por águas, proteínas, gordura. Aquela parte, quando você vai fazer exame de sangue, você passa na centrífuga, aquela parte que fica meio amarelada, não é tão escura, porque ela é menos densa. E os elementos figurados? Os leucócitos ou glóbulos brancos, leucoa de branco, cito vem de célula, para a defesa do corpo, os eritrócitos ou glóbulos vermelhos ou ainda hemácias, para o transporte de gases respiratórios e nutrientes. E as plaquetas, que são fragmentos de uma célula maior, na formação dessas células, chamado megacariócito, que é importante para a coagulação. Lembra que nós comentamos da falta de vitamina K, que provocava hemorragia? Então, aqui a falta de plaquetas, aí é um defeito genético, uma disfunção genética, que a pessoa tem hemofilia, então essa doença, ela dificulta ou não permite a coagulação do sangue. Em relação à defesa do corpo, nós podemos ter imunização passiva, os anticorpos, a nossa defesa do corpo já estão prontos, o soro é um exemplo, e a ativa, quando a gente estimula a produção desses anticorpos no corpo. Quando nós falamos de eritrócitos, nós estamos falando dos tipos sanguíneos também. Então, sempre um sangue do tipo A vai ter um antígeno na sua membrana do tipo A, e, portanto, um anticorpo contrário, que é o anti-B. O tipo sanguíneo B vai ter o antígeno B e o anticorpo anti-A. O tipo sanguíneo AB vai ter os dois antígenos, mas não pode ter nenhum anticorpo, senão ele vai reagir. E o tipo sanguíneo O não tem nenhum antígeno, porém vai ter que ter os dois anticorpos. Por isso que o AB positivo é chamado de receptor universal, já que ele não tem anticorpos, e o O negativo é chamado de doador universal, já que ele não tem antígenos. O RH seria uma proteína aí diferente tanto da A quanto da B. Em relação ao sangue também nós chamamos de arterial, aquele que apresenta maior concentração de oxigênio, e venoso que apresenta maior concentração de gás carbônico. Então, qual que é a função da respiração pulmonar? Oxigenar esse sangue. Lembrando que o tecido produz gás carbônico com a respiração celular. Esse sangue ainda é transportado através de artérias, que transportam do coração para o corpo, de veias do corpo para o coração, e de capilares, que são aqueles finos vasos sanguíneos, onde ocorre a difusão, ou seja, o transporte das moléculas respiratórias. Lembrando que vai de onde tem mais para onde tem menos. O coração é formado por dois átrios e dois ventrículos, sendo que do lado direito apenas passa sangue venoso, do lado esquerdo apenas arterial. Átrio e ventrículo só se comunicam com a abertura de válvulas, assim como só se comunica ventrículo com artérias a partir da abertura de válvulas. A cístula cardíaca é a contração e a diástula é o relaxamento. É aqui que você mede sua pressão arterial. E quando nós combinamos a estrutura alveolar, que está cheia de oxigênio que você acabou de inspirar, com a estrutura do sangue, que pelo lado direito do coração está rica em gás carbônico, nós temos o processo que nós chamamos de hematose, que vai, entre aspas, transformar esse sangue venoso em sangue arterial para ser levado aos tecidos. Então, toda a circulação que vai do lado direito do coração até os pulmões é chamada de circulação pulmonar. E aquela que dos pulmões vai para o lado esquerdo e depois para todo o corpo é chamada de circulação sistêmica. Espero ter ajudado vocês e até a próxima! Beijo!